Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lídia Guelph e hoje a gente vai falar de três arquétipos pra você aí que tá meio xoxo, meio desmotivado, com pouca força física, então são três arquétipos do tarô pra você ter o quê? Força física, motivação, vontade de fazer as coisas, vontade de se exercitar, sabe, saúde física mesmo, vitalidade, tá? Foi uma das inscritas do canal aí que pediu pra eu fazer esse tema, se você quer que eu fale sobre arquétipos pra um assunto específico, deixa aí nos comentários, eu não vou responder pelo comentário, tá? Eu vou fazer em vídeo, porque no comentário fica chato de eu explicar, eu prefiro fazer o vídeo, mas se você quer saber sobre algum assunto específico, que arquétipos do tarô ou arquétipos em geral eu posso ativar pra tal assunto, deixa aí nos comentários que assim que possível eu farei o vídeo, tá? E vamos falar sobre força física, pra espantar a preguiça, pra dar vontade de você fazer as coisas, se mexer, se exercitar, se movimentar. O primeiro deles aqui, claro que é a carta da força, né? A carta da força do tarô, porque fala essa carta de vitalidade, de energia, força física mesmo, tá? Então, até pra quem tá doente e quer se recuperar, né, é um bom arquétipo pra você ativar. Lígia, como é que eu ativo o arquétipo? Eu vou fazer em breve aí um vídeo só sobre isso, porque todo mundo pergunta, né? Mas a forma mais fácil é você colocar essa figura aqui, você procura na internet a força do tarô, por exemplo, né? E coloca na tela do seu celular aquela imagem, ou faz um quadrinho e coloca em algum lugar da sua casa, tá? Olhar pra aquela imagem, pode colocar descanso de tela no computador, no celular, para você bater o olho nessa imagem algumas vezes por dia, é a forma mais fácil. Tem outras formas, é a forma mais fácil que tem, tá? Então, pra você aí que tá precisando se recuperar e que quer até um empurrãozinho pra, sei lá, ir pra academia, pra fazer exercícios, pra cuidar mais da sua saúde, né? O arquétipo da força é ótimo pra você, tá bom? Pode usar sem medo. Outro arquétipo pra motivação, pra você encontrar alguma coisa que te dê um fogo interior, que te dê uma vontade de fazer as coisas, ânimo mesmo, né? É o cavaleiro de paus. Essa carta aqui é uma carta agitada, é uma carta que fala de uma agitação, de uma disposição, criatividade, se você tá precisando despertar a sua criatividade pra fazer as coisas, é um ótimo arquétipo. Eu só não indico pra quem é muito ansioso. Se você for uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que sofre por antecedência, que tem insônia, esse tipo de coisa, não ative que você vai ficar apilhado, tá? Agora, se você tá precisando de um gás, por exemplo, pra um projeto que você tem que desenvolver, pra alguma coisa que você tem que ir atrás, né? Até pra atletas, né? Pra pessoas que trabalham com o físico, também indico o cavaleiro de paus. E por último, já tô dando risada aqui, pra quem está desanimado sexualmente, pra pessoa que tá lá, xoxa, tá com uma vida sexual meio parada, você que não tem ânimo, ou se o seu parceiro aí, sua parceira não tem ânimo, que arquétipo você pode ativar pra dar uma levantada aí, né? Pra dar uma alegrada. É claro que é o as de paus, tá? Já tô rindo, né, gente? Mas o as de paus é a carta da virilidade, é a carta da excitação sexual, é a carta da pegada. Então, se você tá precisando de um ânimo aí na sua vida, me conta aí nos comentários. Não precisa dar detalhes, tá? Mas se você quiser, me conta aí nos comentários. Use o as de paus, que é uma carta que traz paixão, traz vontade, vitalidade, sabe? Aquela coisa do desejo mesmo, né? Aquela coisa do desejo, da vontade de estar com alguém, o ânimo, até mesmo o físico, o fisiológico, pra dar uma animada na sua vida sexual. Então é isso, gente. Isso daqui foi um vídeo rapidinho. Se você souber de algum outro arquétipo que pode trazer aí, né, um empurrãozinho pra você treinar na academia, pra você fazer suas coisas, pra você melhorar a sua vida sexual, se você tem experiência com algum outro arquétipo, não precisa ser do tarô, deixa aí nos comentários pra compartilhar com o pessoal, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau!